Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e eu resolvi fazer uma extensão do vídeo da teoria criticando o marxismo do livro do Bombawerk porque nesse livro ele faz uma crítica a duas teorias socialistas uma teoria baseada no valor trabalho do Marx e uma teoria que não leva essa característica do valor trabalho tanto em conta não deduz a exploração a partir da teoria marxista e também ele apresenta alguns outros argumentos, algumas outras críticas muito legais, muito interessantes e muito diferentes das críticas do Marx que ele fez para a teoria do Marx então eu resolvi ler essa parte do texto também para quem estiver acompanhando com o PDF aí da descrição eu vou começar a leitura na página 63 é o capítulo 14 parte 14, capítulo 14 e assim, é o meio já da leitura do capítulo porque eu vou pegar realmente só os argumentos mais importantes nele do Bombawerk e essa segunda teoria, ela é apresentada como a teoria de um cara chamado Robertus então pode ser que vocês não estejam familiarizados com esse cara eu também não conhecia antes de ler esse livro, eu não vi também outra citação dele mas é a referência que o Bombawerk usa e é a referência em geral do socialismo é uma teoria socialista, baseada na exploração é muito comum ela não tem toda aquela toda aquela como é que se diz? toda aquela metodologia do Marx a metodologia é essa que quem viu o vídeo anterior já viu que é meio falha para explicar que a única coisa comum as coisas é o trabalho não, aqui ele ignora um pouco essa questão e vai realmente para diferenças de pagamento então, eu vou fazer a leitura eu vou ler os nomes dos capítulos quando eu estiver pulando alguns capítulos eu vou pular uma grande sessão logo eu aviso então, vou começar eu espero que vocês prestem um pouco de atenção nessa leitura porque tem muitos números tem alguns exemplos mais numéricos mas matemáticos e aí é bom se vocês quiserem até pegar um lápis um papel para acompanhar foi uma coisa que eu fiz quando eu fiz essa leitura eu peguei um lápis, um papel e montei o exemplo que o cara dá então, eu vou começar a leitura capítulo 14 segundo grande erro de Robertus negligenciar a influência do tempo sobre o valor a tese seguinte de Robertus diz que segundo a natureza e o direito o produto que o trabalhador produziu sozinho ou todo o valor desse produto sem deduções deve pertencer unicamente a ele concordo plenamente com essa tese contra ela dentro da limitação que estipulei acima não se pode levantar qualquer objeção em termos de correção e de justeza mas creio que Robertus como todos os socialistas tem uma concepção falsa de como se concretizaria esse princípio realmente justo enganados por essa concepção desejam uma situação que além de não corresponder àquele princípio até o contraria como singularmente nas tantas tentativas de refutar a teoria da exploração ou raramente se tem tocado nesse ponto ou quando ele é levado em consideração isto é feito de maneira muito superficial permito-me solicitar ao leitor muita atenção para a exposição que se segue principalmente por causa de sua complexidade então até ele está pedindo para vocês prestarem atenção vou retomar quero primeiramente apontar o erro que critico para depois elucidá-lo o princípio correto de que o trabalhador deve receber todo o valor de seu produto pode ser interpretado sensatamente da seguinte maneira o trabalhador deve receber agora o valor atual do seu produto ou ainda o trabalhador deve receber no futuro todo o valor futuro do seu trabalho acontece que Rodberto e os socialistas explicam que o trabalhador deve receber agora o valor futuro do seu produto e agem como se isso fosse coisa evidente como se fosse a única interpretação possível desse princípio ilustremos a questão como um exemplo concreto imaginemos que a produção de um bem por exemplo uma máquina a vapor custe 5 anos de trabalho e o valor de troca da máquina pronta seja de 5.500 dólares imaginemos também sem levar em conta por enquanto a divisão do trabalho entre várias pessoas que um trabalhador sozinho tenha construído a máquina com um trabalho continuado de 5 anos perguntaremos então o que lhe é devido como salário com base no princípio de que ao trabalhador deve pertencer ou todo o seu produto ou todo o valor do seu produto não pode haver em nenhum momento qualquer sombra de dúvida em relação a resposta ele deve receber ou a máquina a vapor inteira ou todos os 5.500 dólares mas quando? também quanto a isso não pode haver nenhuma dúvida obviamente depois de transcorridos os 5 anos obviamente depois de transcorridos os 5 anos isto porque pelas leis naturais ele não pode receber a máquina a vapor antes que ela exista nem o valor por ele produzido de 5.500 dólares antes que esse valor tenha sido criado nesse caso o trabalhador receberá seu salário segundo a fórmula todo o produto futuro ou todo o seu valor futuro num determinado momento futuro mas acontece muitas vezes que o trabalhador não pode esperar ou não o deseja seu produto estar inteiramente pronto nosso trabalhador deseja por exemplo receber logo depois de um ano parte do pagamento surge então como de acordo com o princípio acima se fará para medir esta parte creio que também aí não cabe qualquer dúvida será justo para com o trabalhador que ele receba todo o trabalho até então portanto se até então ele tiver criado um monte de bronze ferro ou aço não concluído será justo para com ele entregar-lhe ou esse montante inteiro de bronze ferro ou aço ou todo o valor desse montante de matéria naturalmente seu valor atual creio que nenhum socialista poderá fazer qualquer crítica a essa decisão qual será no entanto o valor desta parte do trabalho em relação ao valor da máquina pronta este é um ponto em que um pensador superficial pode errar facilmente o trabalhador executou até agora um quinto do trabalho técnico exigido para a criação da máquina inteira consequentemente somos tentados a concluir num pensamento superficial seu produto atual será um quinto do valor do produto inteiro o que corresponde portanto a mil e cem dólares conclui-se então que o trabalhador deve receber um salário anual de mil e cem dólares errado a quantia de mil e cem dólares corresponde a um quinto do valor de uma máquina a vapor pronta atualmente mas o que o trabalhador produziu até aqui não é um quinto de uma máquina pronta e sim um quinto de uma máquina que só estará pronta em quatro anos e isso são duas coisas diferentes não se trata apenas de um jogo de palavras de um sofisma objetivamente são duas coisas distintas o primeiro quinto tem um valor diferente do último quinto da mesma forma que uma máquina completa tem hoje um valor diferente do de uma máquina que só estará disponível dentro de mais quatro anos isto é tão certo quanto o fato de que todos os bens hoje existentes tem um valor diferente daquele que tem os bens futuros uma das mais difundidas e importantes realidades econômicas é esta numa avaliação presente atribui-se aos bens presentes um valor mais elevado do que o de bens do que de futuros bens da mesma espécie e qualidade as causas desse fato suas diversas modalidades de manifestação as também variadas consequências a que ela a que ele leva na economia serão objeto de uma análise detida que farei no segundo volume desta obra estas análises não serão tão fáceis e simples como parece prometer a simplicidade desse pensamento fundamental mas mesmo antes de completar desta análise detalhada creio poder lembrar o fato de que bens atuais tem um valor mais elevado do que bens futuros da mesma espécie isto porque a própria existência deste bem em si mesma graças a mais simples existência da vida cotidiana deixa de ser duvidosa faça-se mil reais faça-se mil pessoas escolherem entre receber um presente de mil dólares daqui a 50 anos ou recebê-lo hoje e todas as mil preferirão receber logo os mil dólares ou então pergunte-se a outras mil pessoas que precisem de um bom cavalo e estejam inclinadas a dar 200 dólares por um bom animal quanto dariam hoje por um cavalo que fosse também muito bom mas que elas só receberiam dentro de 10 ou 50 anos todas ofereceriam uma quantia infinitamente pequena isto mostra que quem lida com conceitos de economia sempre valoriza mais os bens presentes do que os mesmos bens futuros anos dessa forma a parte daquela máquina a vapor máquina que ficará pronta em mais quatro anos que nosso trabalhador obteve com um ano de trabalho não tem o valor total de um quinto da máquina acabada se o valor é mais baixo em quanto não posso dizer ainda sem fazer uma antecipação que poderá confundir o leitor basta observar que a importância representada por essa diferença se relaciona com a porcentagem de juros vigente no país bem como com o tempo que falta para chegar ao momento em que o produto ficará pronto se eu presumir um juro de 5% o produto do primeiro ano de trabalho custará ao cabo desse ano mais ou menos mil dólares assim o salário que o trabalhador deve receber pelo primeiro ano de trabalho será com base no axioma de que deve receber o seu produto inteiro ou o valor deste de mil dólares se apesar das conclusões aqui chegamos acima ainda ficar a impressão de que este valor é baixo é preciso pensar no seguinte ninguém pode ter dúvidas de que o trabalhador não estará sendo prejudicado se depois de 5 anos receber a máquina a vapor inteira ou o seu valor inteiro de 5.500 dólares para efeito de comparação vamos calcular também o valor que terá a parcela antecipada do salário no fim do quinto ano como os mil dólares recebidos no fim do primeiro ano ainda podem ser postos a juros por mais 4 anos eles devem ser multiplicados numa porcentagem de 5% perfazendo mais 200 dólares sem juros compostos como esta aplicação está aberta também ao trabalhador os mil dólares recebidos pelo trabalhador no fim do primeiro ano equivalem a mil e duzentos dólares no fim do quinto ano assim se o trabalhador recebeu depois de um ano por um quinto do trabalho técnico a quantia de mil dólares obviamente foi recompensado com base em um critério mais favorável a ele uma vez que se recebesse pelo todo depois de 5 anos só teria 5.500 dólares como imaginam Robertos e os socialistas que se deva cumprir o princípio segundo o qual o trabalhador deve receber todo o valor de seu produto eles querem que o valor total que o produto pronto vá ter ao fim do trabalho seja a base dos pagamentos de salários mas não somente quando concluída a produção querem que o seja parceladamente já durante o decorrer do trabalho imagine-se o que representa isso representa em nosso exemplo que o trabalhador já receberia com base na média dos pagamentos parcelados depois de 2 anos e meio o total de 5.500 dólares total este que a máquina a vapor só vai valer depois de 5 anos quando pronta devo admitir que considero totalmente impossível basear essa exigência naquela premissa como se pode justificar segundo a natureza e o direito que alguém receba já depois de 2 anos e meio um total que terá produzido ao cabo de 5 anos isso é tão pouco natural que nem ao menos é exequível não será exequível nem se livrarmos o trabalhador de todas as algemas do tão censurado contrato de trabalho colocando-o na posição pretensamente privilegiada de empresário como trabalhador empresário ele realmente receberá todos os 5.500 dólares mas não antes de os ter produzido não antes dos 5 anos e como se fará por contrato de trabalho e em nome do direito aquilo que a natureza das coisas recusa ao próprio empresário o que os socialistas desejam é usando das palavras certas que os trabalhadores recebam através do contrato de trabalho mais do que trabalharam mais do que receberiam se fossem empresários mais do que produzem para o empresário com quem firmaram o contrato de trabalho o que eles produziram e ao que tem direito justo são 5.500 dólares depois de 5 anos mas 5.500 dólares depois de 2 anos e meio é o que exigem é mais que isso chega a corresponder cerca de 6.200 dólares depois de 5 anos a um juro de 5% essa valorização relativa não resulta de instituições sociais duvidosas que criaram o juro e o fixaram em 5% mas é resultado direto do fato de que nossa vida transcorre no tempo de que o hoje com suas necessidades e preocupações vem antes do amanhã e de que talvez nem chegamos a ver o depois de amanhã não apenas os capitalistas ambiciosos como também cada trabalhador cada ser humano faz essa diferença de valor entre presente e futuro estaria certo o trabalhador que se queixasse de estar sendo logrado se ao invés dos 10 dólares que lhe devessem como salário semanal hoje lhe oferecessem 10 dólares em um ano e o que é relevante para o trabalhador por acaso deveria ser irrelevante para o empresário é possível querer que ele dê 5.500 depois de dois anos e meio em troca de 5.500 que só depois de 5 anos receberá na forma de produto acabado isso não é justo nem natural justo e natural admito novamente com boa vontade é que o trabalhador ganhe todos os 5.500 dólares depois de 5 anos se ele não pode ou não quer esperar 5 anos mesmo assim deverá receber o valor total de seu produto mas naturalmente o valor atual do seu produto atual esse valor terá de ser menor do que a cota do futuro valor do produto correspondente ao trabalho técnico porque na economia impera a lei de que o valor atual de bens futuros é menor do que aquele de bens presentes lei que não nasceu de nenhuma instituição pública ou social mas diretamente da natureza dos homens e das coisas se há alguma desculpa para ser prolixo creio que ela cai baqui neste espaço onde se questiona uma doutrina de consequências tão graves como a doutrina socialista da exploração por isso correndo o risco de entediar os meus leitores desejo apresentar um segundo caso concreto que espero me dar a oportunidade de provar de modo ainda mais convincente o erro dos socialistas capítulo 15 bomba verc dá o exemplo de cinco socialistas que construíram uma máquina a vapor e receberam pagamento desigual mas justo em nosso primeiro exemplo abstraí o fator divisão de trabalho agora farei uma mudança nas circunstâncias aproximando-as mais da realidade da vida econômica vamos pois presumir que cinco trabalhadores participaram da feitura desta máquina cada um deles contribuindo com um ano de trabalho talvez um dos trabalhadores extraísse da mina o minério necessário o segundo preparasse o ferro o terceiro o transformasse em aço o quarto fabricasse com aço as peças necessárias e o quinto por fim as organizasse devidamente e desse a última de mão no trabalho como cada trabalhador pela natureza do processo só pode começar quando o anterior tiver concluído seu trabalho os cinco anos de trabalho de nossos homens não seriam simultâneos mas subsequentes portanto como no primeiro exemplo a produção da máquina demoraria cinco anos o valor da máquina pronta continua sendo cinco mil e quinhentos dólares segundo o princípio de que o trabalhador deve receber todo o valor do produto de seu trabalho quanto poderá exigir cada um dos cinco participantes pelo que realizou solucionemos primeiro o problema considerando o caso de os salários se dividirem entre os trabalhadores sem intervenção de um empresário o produto obtido será simplesmente dividido entre os cinco nesse caso duas coisas são certas primeiro que a divisão só poderá ocorrer depois de cinco anos porque antes não existirá nada adequado para se dividir se quiséssemos por exemplo usar o minério e o ferro obtidos nos dois primeiros anos como pagamento de cada um faltaria matéria-prima para a continuação da obra é claro que o produto prévio conseguido nos primeiros anos tem de ser necessariamente isento de qualquer divisão ficando preso a produção até o fim segundo é necessário que um valor total de 5.500 dólares terá de ser dividido entre cinco trabalhadores mas em que proporção esta divisão não deveria certamente ser feita em partes iguais como se poderia pensar numa primeira visão superficial isso favoreceria grandemente os trabalhadores que fizessem seu trabalho num estágio mais avançado da produção a pessoa que trabalhasse no acabamento da máquina receberia pelo seu ano de trabalho os 1.100 dólares imediatamente depois de terminar seu trabalho o que tivesse produzido as peças receberia a mesma quantia mas teria tido de esperar um ano inteiro para receber seu salário o que tivesse extraído minério receberia o mesmo pagamento quatro anos depois de trabalhar como é impossível que tal atraso não fizesse diferença para os trabalhadores todos iriam querer executar o trabalho final cujo pagamento não sofreria atraso algum e ninguém iria querer assumir os trabalhos preparatórios para encontrar quem os executasse os trabalhadores das fases finais seriam forçados a ceder aos colegas que os antecedessem uma recompensa pelo atraso na forma de uma participação maior no valor final do produto o montante dessa diferença dependeria em parte da demora do atraso em parte da diferença que existe entre a valorização de bens presentes e a de bens futuros de acordo com as condições econômicas e culturais de nossa pequena sociedade se essa diferença for por exemplo 5% as partes dos 5 trabalhadores ficariam assim distribuídas o primeiro trabalhador que tem de esperar mais 4 anos depois de concluir seu trabalho receberá ao fim do quinto ano 1200 dólares o segundo que esperará 3 anos 1150 dólares o terceiro que esperará 2 anos 1100 dólares o quarto que esperará 1 ano 1050 dólares o último que receberá o salário logo depois de concluir do seu trabalho 1000 dólares o total é 5500 dólares só se poderia imaginar todos os trabalhadores recebendo o mesmo salário de 1100 dólares a partir do pressuposto de que a diferença de tempo não tivesse para eles qualquer importância de que se satisfizessem com 1100 dólares recebidos 3 ou 4 anos depois considerando-se tão bem pagos como se recebessem essa quantia logo depois da conclusão do trabalho não creio ser necessário dizer que essa pressuposição nunca é correta nem pode ser por outro lado é totalmente impossível que cada um receba 1100 dólares imediatamente depois de executado o trabalho a não ser com a intromissão de uma terceira parte talvez valha a pena de passagem chamar atenção para uma circunstância especial não creio que alguém julgue injusto o esquema de distribuição feito acima não é também o caso de se poder falar em injustiça do empresário pois os trabalhadores dividiram seu produto unicamente entre eles mesmo assim aquele trabalhador que executou o penúltimo trabalho não receberá um quinto completo do valor final do produto mas apenas mil e cinquenta dólares e o último trabalhador receberá ao cabo apenas mil vamos presumir agora o que em geral acontece na realidade que os trabalhadores não podem ou não querem esperar o fim do trabalho todo para receberem seu salário e que façam um acordo com o empresário para obterem dele no fim de seu trabalho um salário em troca do qual ele ou o empresário será dono do produto final vamos fazer mais vamos imaginar que este empresário é um homem justo e desprendido que jamais se aproveitaria de uma situação difícil dos trabalhadores para baixar com usura o salário deles indaguemos agora em que condições se fará tal contrato de salário numa situação dessas pergunta bastante fácil de responder obviamente os trabalhadores terão tratamento justo se o empresário des oferecer como salário o mesmo que teriam recebido como cota no caso de uma produção independente esse princípio nos fornece um critério fixo para aquele trabalhador que no nosso exemplo teria recebido mil dólares logo depois de cumprir seu trabalho para ser inteiramente justo é essa quantia que o empresário deverá oferecer-lhe para os outros quatro trabalhadores no entanto o princípio acima fixado não fornecerá nenhum critério direto como o momento de pagar no caso do nosso exemplo será diferente do momento de pagar se ocorresse uma distribuição de cotas não nos podemos valer das cifras dessa distribuição como padrão mas temos outro critério fixo como os cinco trabalhadores realizaram o mesmo para seu trabalho merecem com justiça o mesmo salário e este se expressará numa cifra igual agora que cada trabalhador será pago imediatamente após seu trabalho portanto de maneira justa todos os cinco trabalhadores receberão mil dólares cada um ao fim do seu ano de trabalho se alguém pensar que é muito pouco dar-lhe o seguinte exemplo bastante fácil que provará que os trabalhadores recebem exatamente o mesmo valor que receberiam numa distribuição absolutamente justa do produto inteiro entre eles o trabalhador número cinco recebe no caso uma distribuição no caso de uma distribuição mil dólares logo no fim do seu ano de serviço e no caso de um contrato de salário a mesma quantia no mesmo tempo o trabalhador número quatro no caso de distribuição mil dólares e cinquenta mil e cinquenta dólares um ano depois de concluído seu ano de trabalho eu vou reler porque eu dei uma pausa na leitura pode confundir vocês relendo o trabalhador número quatro recebe no caso de distribuição mil e cinquenta dólares um ano depois de concluído seu ano de trabalho tratando-se de contrato de salário receberia mil dólares imediatamente depois do ano de trabalho se durante um ano colocar essa quantia a juros estará exatamente na mesma situação em que estaria no caso de uma distribuição de cotas terá mil e cinquenta dólares um ano depois de concluir seu trabalho o trabalhador número três recebe com a distribuição de cotas mil e cem dólares depois de dois anos de terminar seu trabalho no caso de um contrato de salário os mil dólares que receberia imediatamente a juros cresceriam para mil e cem dólares no mesmo período e assim finalmente os mil dólares que os trabalhadores um e dois recebem com o acréscimo dos juros completarão perfeitamente os mil e duzentos e mil cento e cinquenta dólares que teriam recebido em caso de distribuição de cotas quatro e três anos depois de concluído seu serviço mas se cada salário se equipara a cota de distribuição equivalente naturalmente a soma dos salários deve equiparar-se a soma de todas as cotas a soma de cinco mil dólares que o empresário paga seus trabalhadores diretamente depois de executarem seu trabalho vale exatamente o mesmo que os cinco mil e quinhentos dólares que poderiam ser repartidos entre os trabalhadores ao final de cinco anos um pagamento maior por exemplo um salário pelo trabalho anual de mil e cem dólares cada um só seria imaginável ou se o que faz diferença para os trabalhadores ou seja defasagem de tempo fosse totalmente indiferente para o empresário ou se o empresário quisesse presentear aos trabalhadores a diferença de valor entre os mil e cem dólares presentes e futuros via de regra não se deve esperar nenhuma coisa nem outra de empresários privados e não os devemos por isso criticar nem muito menos dizer que cometem exploração injustiça ou roubo existe só uma pessoa de quem os trabalhadores podem esperar como regra aquele comportamento o estado este como entidade permanente que é não precisa ligar tanto para a diferença de tempo entre o fornecimento e o pagamento de bens quanto os indivíduos que tem uma existência breve o estado cujo objetivo mais importante é o bem estar de todos os seus membros eu como anarcocapitalista critico veementemente esta frase que o bombaverca acabou de escrever vou recomeçar a leitura do começo da frase desculpa o estado cujo objetivo mais importante é o bem estar de todos os seus membros quando se trata de um bom número destes membros pode abandonar sua postura rígida de pagar contra fornecimento e presentear em lugar de negociar assim seria concebível que o estado e só ele aparecendo como um gigantesco empresário da produção oferecesse aos trabalhadores assim que o trabalho destes terminasse o futuro valor total do seu futuro produto em forma de salário se o estado deve fazer isso resolvendo praticamente a questão social em termos de socialismo é um problema de oportunidade que não abordarei mais minuciosamente aqui repito porém com toda a ênfase se o estado socialista paga os trabalhadores como salário agora todo o valor futuro de seu produto isso não é o cumprimento de algum acordo mas por motivos políticos sociais um desvio do princípio básico de que o trabalhador deve receber como salário o valor do seu produto portanto não se trata da restauração de uma condição que por natureza ou por direito foi violada pela ambição dos capitalistas trata-se sim de um gesto artificial a partir do qual algo que não seria exequível no curso natural das coisas torna-se possível e isso acontece através de um disfarçado presente dessa generosa entidade chamada estado aos seus membros mais pobres agora uma breve explicação prática reconhece-se facilmente que a situação de pagamento que descrevi por último é a que efetivamente acontece em nossa economia esse sistema não distribui como salário o valor pleno do produto do trabalho distribui uma quantia menor porém o faz mais cedo na medida em que a soma total do salário distribuída em parcelas só é menor do que o valor final do produto final naquilo que é necessário para se manter a diferença entre bens presentes e futuros em outras palavras quando a cifra do salário só for menor do que o valor final do produto segundo os juros vigentes os trabalhadores não terão redução alguma de seus direitos ao valor total do seu produto receberão um produto inteiro de acordo com sua valorização no momento em que recebem o salário só quando a diferença entre o salário total e o valor do produto final perfisar uma cifra superior a dos juros vigentes é que se poderá falar em certas circunstâncias numa verdadeira exploração dos trabalhadores voltemos a Robertos o segundo erro decisivo de que o acusei nas últimas páginas reside justamente no fato de ele interpretar de modo injusto e ilógico o princípio de que o trabalhador deverá receber agora todo o valor que seu produto acabado terá um dia agora vai começar o capítulo 16 esse eu vou pular o capítulo 17 agora eu me confundi se ele não o 17 eu também vou pular o 18 também e agora a gente vai para o 19 esses outros dois capítulos eles são menores eles são só uma crítica diferente eu vou para o capítulo 19 para encurtar um pouco a leitura para ir direto ao ponto e porque ele dá um outro exemplo ele dá um exemplo diferente desse ele dá um exemplo relacionado ao empresário e você acaba caindo numa contradição quando você tenta aplicar as propostas socialistas vou começar a leitura capítulo 19 quarto erro de robertos sua doutrina é contraditória em questões importantes sua lei da tendência geral de equalização de todo superávit contradiz importantes pontos de sua teoria do juro em geral e de sua teoria do juro em terras em particular uma quarta acusação que levanto contra robertos é a de que sua doutrina contradiza a si mesma em pontos importantes toda a teoria de renda de terras de robertos se fundamenta no princípio que ele repetida e enfaticamente afirma de que o montante absoluto de renda que se pode obter num produto não dependente do montante de capital empregado mas unicamente da quantidade de trabalho aplicado supondo que numa determinada produção industrial por exemplo numa indústria de calçados estejam ocupados dez trabalhadores e que cada trabalhador produza num ano um produto de valor equivalente a mil dólares agora desculpe interromper a leitura mais uma vez esse é o exemplo que eu comentei no começo da leitura de que seria bom vocês pegarem um papel e caneta isso daqui é muito difícil de acompanhar sem vocês prestarem atenção nos números é realmente um pouco complicado vocês verem o que está acontecendo depois que eu terminar a leitura eu vou tentar explicar ele melhor para quem não tiver entendido para quem não conseguiu pegar o papel e a caneta para quem está com preguiça essas coisas eu vou retomar a leitura e depois eu comento deste modo aliás o sustento mínimo que ele recebe como salário melhor eu vou recomeçar essa última parte supondo que numa determinada produção industrial por exemplo numa indústria de calçados estejam ocupados dez trabalhadores e que cada trabalhador produza num ano um produto de valor equivalente a mil dólares o sustento mínimo que ele recebe como salário retira 500 dólares deste montante deste modo seja qual for a quantidade de capital empregado a renda anual do empresário será de 5 mil dólares ou seja 500 dólares de cada um dos dez trabalhadores caso o capital empregado seja de 10 mil dólares com 5 mil em salários e 5 mil em material a renda constituirá 50% do capital então ele está falando o seguinte acho que vai ficar mais fácil eu explicar frase a frase aqui o Baverco está dizendo o seguinte se eu capitalista gasto 10 mil dólares numa produção industrial e desses 10 mil dólares 5 mil é material e 5 mil é salário como cada trabalhador perde 5 mil dólares em exploração a renda do capitalista é 5 mil e isso vai ser metade do valor que ele empregou para construir a fábrica é como se ele colocasse 10 mil dólares numa aplicação e ele conseguisse 50% de juros agora eu vou retomar imaginemos que numa outra produção digamos de objetos de ouro também se ocupem 10 trabalhadores suponhamos também que o valor do que esses trabalhadores produzem depende da quantidade de trabalho neles empregado num produto anual de mil dólares cada um e metade fica para eles como salário a outra metade fica para o empresário como renda mas como o material ouro representa um valor de capital muito mais alto do que o couro de sapateiro neste exemplo a renda total de 5 mil dólares advirá de um capital muito maior imaginemos que ele será de 200 mil dólares dos quais 5 mil serão salários em 1950 mil aliás e 195 mil de investimento em material ou seja sou o capitalista agora minha fábrica não é de sapatos agora minha fábrica é de ouro eu pago meus trabalhadores em 5 mil dólares 500 para cada um e eu pago em matéria-prima em material essas coisas 195 mil dólares eu estou gastando um total de 200 mil é como se eu pegasse 200 mil aplicasse e desses 200 mil retirasse 500 que é a renda entre aspas explorada a mais valia a renda de 5 mil retomando a leitura a renda de 5 mil dólares será então equivalente a um juro de apenas 2,5% do capital do negócio os dois exemplos estão inteiramente dentro do espírito da teoria de Robertos ou seja ele está falando seguinte se o produto do trabalho é a mais valia e se o capitalista rouba do trabalhador uma quantia uma quantia qualquer é como se ele estivesse recebendo uma certa proporção do capital que ele investiu e essas proporções são diferentes 50% no primeiro caso o do sapateiro e 2,5% da indústria de ouro ou seja é diferente isso vai criar uma correção que é onde o Baverk vai entrar agora por outro lado se em quase toda manufatura existe outra relação entre o número de trabalhadores direta ou indiretamente ocupados e a magnitude do capital empregado pode-se concluir também que em quase todas as manufaturas o capital deveria render juros em porcentagens diversas com limites muito amplos no entanto nem o próprio Roberto se atreve a afirmar que isso realmente acontece na prática ao contrário num trecho singular de sua teoria sobre a renda da terra ele pressupõe que devido a concorrência dos capitais haverá em todo o campo da manufatura uma porcentagem igual de ganho apresentarei essa passagem textualmente depois de comentar que a renda de vinda da manufatura é considerada inteiramente um ganho de capital já que nela se aplicam somente bens de capital ele prossegue há além disso uma porcentagem de ganho de capital que agirá como equiparadora dos ganhos de capital por isso também sofre o capital necessário também sobre o capital necessário à agricultura se deve calcular segundo esta porcentagem equiparadora o ganho de capital referente aquela parte de renda que recai sobre o produto bruto c como resultado do valor de troca estabelecido agora existe um critério uniforme para expressar a relação entre rendimento e capital esse mesmo critério serve quando se trata da parcela da renda que recai sobre o produto da manufatura para expressar a relação entre ganho e capital em outras palavras poderemos dizer que o ganho numa indústria equivale a x por cento do capital aplicado então a porcentagem de ganho de capital dará o critério para a equiparação dos ganhos de capital naquelas indústrias em que essa porcentagem de ganho de capital acusar ganhos maiores a concorrência providenciará maior aplicação de capital provocando assim um esforço geral no sentido da equiparação dos ganhos por isso ninguém aplicará capital onde não puder esperar ganhos segundo essa porcentagem termina aqui a citação do Robertus e agora retoma Baverck vale a pena examinar melhor essa passagem Robertus aponta a concorrência como fator que garantirá uma porcentagem uniforme de ganho no campo da manufatura e comenta isso brevemente pressupõe que qualquer porcentagem de ganho acima da média baixará ao nível médio em decorrência de um aumento da aplicação de capital podemos deduzir então que qualquer porcentagem de ganho mais baixa será erguida ao nível médio pela dispersão de capitais levemos adiante nosso exame dos fatos pois Robertus interrompe bruscamente o seu de que modo uma maior aplicação de capital pode nivelar uma porcentagem de ganho anormalmente alta obviamente isso só acontece porque com o capital aumentado a produção do artigo em foco cresce e em razão do crescimento da oferta o valor de troca do produto baixa tanto que depois de descontados os salários sobra como renda apenas a porcentagem de ganho comum em nosso exemplo da indústria de calçados teríamos de imaginar da seguinte forma o nivelamento da porcentagem anormal de ganho de 50% para a porcentagem média de 5% atraídas pelo ganho elevado de 50% não só inúmeras pessoas retomarão a fabricação de sapatos como também os atuais produtores de calçados aumentarão sua produção com isso a oferta de calçados cresce e seu preço seu valor de troca baixa esse processo será feito até o ponto em que o valor de troca do produto anual de 10 trabalhadores da indústria de calçados baixar de 10 mil dólares para 5.500 assim depois de descontar os salários necessários de 500 dólares o empresário ficará com apenas 500 dólares de renda que repartidos num capital de 10 mil dólares lhe darão o juro comum de 5% de 5% eu li errado 5% assim o valor de troca dos calçados terá de se manter no ponto atingido para que o ganho nessa indústria não volte a crescer anormalmente o que levaria a repetição do processo ou seja vou traduzir o que o Baverck falou por causa da concorrência mais pessoas vão querer fabricar sapatos porque você aplica 10 mil dólares e ganha 5 mil você está fazendo uma aplicação de 50% de ganho todo mundo vai começar a fazer isso só que ao fazer isso o valor de troca o preço dos sapatos vai cair vai cair de 10 mil dólares para 5 mil e 500 então depois que depois que o empresário vender os sapatos e pagar o salário dos trabalhadores ele vai pegar 5 mil e 500 menos o salário que é 5 mil e ficar com 500 e esse 500 é 5% de 10 mil que é os juros vigentes no mercado entenderam no final do eu vou prosseguir com a leitura e no final eu remonto esse exemplo caso não tenha ficado claro de maneira análoga ele vai fazer a mesma coisa para o caso da produção de ouro de maneira análoga a porcentagem de ganho abaixo do normal de 2,5% no nosso exemplo de manufatura de objetos de ouro subirá para 5% este lucro insignificante restringirá a manufatura de ouro reduzindo a oferta em produtos de ouro e aumentando consequentemente o seu valor de troca até o ponto em que o produto de 10 trabalhadores no ramo de ourivesaria atinja um valor de troca de 15 mil dólares aí então vão restar depois da dedução dos salários necessários de 5 mil dólares os 10 mil dólares de renda para o empresário que equivalem ao juro costumeiro de 5% sobre o capital empregado que era de 200 mil dólares com isso chegou-se ao ponto de estabilização no qual o valor de troca de objetos de ourivesaria poderá firmar-se duradouramente como acima vimos acontecer com o valor dos calçados é um aspecto importante este de que o nivelamento de porcentagens anormais de ganhos não possa acontecer sem uma mudança duradoura no valor de troca dos produtos envolvidos antes de prosseguir desejo tocar em outra faceta dessa questão para que ela fique totalmente isenta de dúvidas se o valor de troca dos produtos não mudasse uma porcentagem de ganho insuficiente só poderia voltar ao nível normal caso se cobrisse a diferença com o salário indispensável ao trabalhador se no nosso exemplo o produto dos 10 trabalhadores na manufatura de objetos de ouro se mantivesse com o valor imotável de 10 mil dólares correspondente a quantidade de trabalho empregado um nivelamento da porcentagem de ganho de 5% ou seja um aumento do ganho de 5 para 10 mil dólares não seria possível senão com retirada total do salário de 500 dólares de cada trabalhador ficando o produto inteiro como ganho para o capitalista abstrair aqui totalmente o fato de que essa suposição já é em si uma impossibilidade desejo apenas lembrar que ela contraria tanto a experiência quanto a própria teoria de Robertos contraria a experiência porque esta mostra que a limitação niveladora da oferta em um ramo de produção não tem como efeito regular a redução do salário mas sim o aumento do preço do produto regular além do mais essa suposição ignora que nessas indústrias que exigem grande investimento de capital o salário teria de ser bem mais baixo do que em outras por outro lado pela experiência também não comprova que a exigência de ganho maior seja repassada aos salários e não aos preços dos produtos essa suposição contraria ainda a própria teoria de Robertos que pressupõe que os trabalhadores recebem permanentemente como salário o custo mínimo de sua subsistência regra fortemente infringida pelo nivelamento acima descrito seria fácil por outro lado provar o contrário ou seja que só poderia haver uma diminuição dos ganhos exagerados com valor de produto inalterado no caso na indústria os salários dos trabalhadores fosse elevado a níveis acima do normal o que também contradiz essa teoria de Robertos bem como a experiência estou certo de que descrevi o problema do nivelamento de ganhos conforme os fatos e conforme as pressuposições de Robertos ao mostrar que o nivelamento de ganhos excessivos é obtido através de alterações reduções ou aumentos do valor de troca dos produtos em questão no entanto se admitimos que o produto anual de 10 trabalhadores na indústria calçadista tem valor de troca de 5.500 dólares e que o produto anual de 10 trabalhadores em ouvi orivezaria vale 15 mil dólares como preconiza a equiparação de ganhos imaginada por Robertos como fica a ideia desse mesmo Robertos de que produtos se trocam com base no custo do trabalho a contradição em que Roberto se envolveu é tão evidente quanto o insolúvel ou os produtos realmente se trocam de maneira duradoura segundo o trabalho neles despendido dependendo o montante da renda numa produção da quantidade de trabalho neles aplicado e neste caso é impossível nivelar o ganho de capital ou existe esse nivelamento e neste caso é impossível que os produtos continuem a ser trocados segundo o trabalho neles despendidos e que a quantidade de trabalho despendido seja o único fator a condicionar a soma da renda a ser obtida Robertos teria notado essa contradição tão óbvia se ao invés de se ater a uma frase superficial sobre o efeito nivelador da concorrência tivesse pensado seriamente por pouco que fosse no fenômeno do nivelamento de superávit mas não é só isso toda a explicação sobre a renda de terras que em Roberto se liga tão intimamente a explicação do juros de capital se baseia numa inconsequência de tal modo evidente que só por uma distração quase inacreditável pode ter passado desapercebida a este autor só é possível uma das duas alternativas ou acontece um nivelamento de ganhos de capital em função da concorrência ou este nivelamento não acontece admitamos que ela aconteça qual seria justificativa para o fato de Robertos presumir que o nivelamento depois de atingir todo o terreno da manufatura há de parar como que por encanto na fronteira da produção bruta no caso da agricultura que não permite um ganho mais elevado e atraente por que motivo não se deveria aplicar mais capital porque não se aumentaria o cultivo buscando outros métodos melhorando a cultura até o ponto em que o valor dos produtos brutos se harmonizasse com o capital agrícola crescente passando a lhe conceder também a porcentagem habitual de ganhos se a lei de que a quantidade de renda não depende do gasto de capital mas sim da quantidade de trabalho despendido não impediu o nivelamento da manufatura por que impediria o da produção bruta onde fica então o constante superávit sobre a porcentagem habitual de ganhos ou da renda sobre a terra vejamos a outra alternativa o nivelamento não acontece nesse caso não existe porcentagem de juros vigente e geral e falta também a agricultura uma certa norma para a cifra que se pode calcular em renda como ganho de capital então faltará também por fim uma fronteira entre ganho de capital e renda de terra por isso haja ou não haja equiparação de ganhos em qualquer das duas alternativas a teoria de renda sobre a terra de Rodberto fica solta no ar portanto são contradições sobre contradições que ocorrem não em aspectos de somenos importância mas nos princípios básicos da teoria agora começa o capítulo 20 esse capítulo eu não vou ler eu vou pular e vou ler só a conclusão que ele faz no capítulo 21 assim eu li quase umas 20 páginas é muita coisa então por isso que eu quero estou pulando algumas coisas capítulo 21 crítica final à doutrina de juros de Rodberto não creio que alguém se atreva a afirmar que os casos de obtenção de juros aqui apresentados e inúmeros casos análogos fiquem esclarecidos pela doutrina de Rodberto o fato é que uma teoria que fica devendo explicação para a parte importante dos fenômenos a serem explicados não pode ser verdadeira sendo assim esta sumária análise final leva aos mesmos resultados da crítica detalhada que a antecedeu a teoria da exploração de Rodberto é falsa em sua fundamentação e em seus resultados contradiz-se a si mesma e contradiz os fatos reais a natureza de minha tarefa crítica fez com que nas folhas acima eu tivesse de apontar apenas alguns dos erros em que Rodberto encorreu creio dever à memória desse grande homem o reconhecimento do mérito inegável de sua contribuição para o desenvolvimento da teoria econômica embora não faça parte de minha tarefa atual descrever tais méritos e termino a leitura então o que aconteceu aqui o Robert o Baverk descreveu dois casos que mostram a falha da teoria da exploração o primeiro caso é os trabalhadores construindo a a a máquina a locomotiva a máquina a vapor e o segundo caso a concorrência de renda no caso de manufaturas manufaturas distintas o primeiro caso que é o mais simples ele o Baverk fala o seguinte se você pega cinco trabalhadores diferentes coloca eles para construir uma máquina e esses trabalhadores constroem constroem etapas diferentes da máquina eles vão trabalhar em momentos diferentes no tempo ou seja um trabalhador trabalha um ano o segundo trabalhador trabalha o segundo ano o terceiro terceiro ano o quarto o quarto ano e o quinto o quinto ano no final no final desse período se eu quiser pagar esses trabalhadores igualmente eles vão ter que receber quantias distintas porque eles vão querer receber o produto do trabalho logo depois de terminarem de trabalhar e isso por causa da disposição do ser humano em querer valorar coisas presentes mais do que coisas futuras isso é uma outra discussão que eu posso até abordar depois depois ainda nesse vídeo então esses cinco trabalhadores vão dividir esse produto da locomotiva pronta de forma desigual mas de forma que vai se somar os 5.500 dólares ou seja o cara que trabalhou no começo vai vai ficar esperando a produção ficar pronta e depois da máquina pronta os 5 trabalhadores vão para o mercado vendem ela e dividem o dinheiro o cara que trabalhou antes o primeiro cara a trabalhar o primeiro trabalhador vai receber mais vai receber 1.200 dólares o último o cara que terminou de trabalhar botou para vender e vendeu vai receber 1.000 dólares segundo essa diferenciação dá para mostrar que um trabalho feito antes vai valer mais no valor futuro porque o trabalhador esperou 4 anos para receber o salário e ele mostra toda a gradação o primeiro a trabalhar ganha 1.200 o segundo a trabalhar ganha 1.150 o terceiro ganha 1.100 o quarto ganha 1.050 e o quinto ganha 1.000 e como essa distribuição foi feita sem empresário nenhum como foi um acordo entre eles a distribuição é justa e mais cada um deles recebeu ao final do seu ao final do produto acabado ou seja depois da máquina pronta o que produziu por isso eles tem o produto da locomotiva pronta aí eles vendem a locomotiva e depois eles repartem o dinheiro essa divisão é justa assim eu duvido que alguém tenha alguma objeção a isso certo beleza isto entendido ele toma essa essa pressuposição como justa e verdadeira e de fato é eu adoraria ouvir os argumentos de quem disse aqui não é justa todos recebendo de acordo com o que produziram agora ao invés de eles receberem no final do trabalho total cada um vai receber logo depois que terminou de trabalhar o primeiro cara aliás vou fazer que nem o exemplo do baverk o último cara que terminou de trabalhar tem que receber a mesma coisa tem que receber mil dólares por que? porque nos dois porque a condição dele nos dois casos é idêntica ele vai receber todo o produto de seu trabalho e vai receber exatamente quando terminar de trabalhar então o valor dele é dado é claro é muito fácil de deduzir o último cara a receber o trabalho o último cara a trabalhar vai receber mil dólares e o valor tem que ser igual agora o primeiro cara que trabalhou ele tem que receber uma quantidade que aplicada a juros financeiros resulte em mil e duzentos dólares no final do período por que? porque esse é o caso anterior que a gente concluiu que é justo se o caso anterior é justo a gente tem que encontrar um valor que o cara receba agora que seja equivalente ao valor justo ao valor anterior aí a pergunta é uma conta de juros de trás pra frente se eu resgatar hoje mil e duzentos reais a um juro de cinco por cento de um capital inicial aplicado durante quatro anos qual é o valor que eu apliquei? aí você faz a conta de trás pra frente se for juros compostos é mais complicado de fazer por isso que ele usa a premissa de juros simples continuando a premissa dele se eu fizer essa conta de trás pra frente eu vou chegar em mil dólares porque se eu pegar mil dólares se o primeiro trabalhador produziu o ano de trabalho dele recebeu mil dólares e no tesouro direto do banco central do Brasil aplicar esses mil dólares mil reais vai a juros simples de cinco por cento por ano quando a locomotiva tiver pronta ele vai ter os mesmos mil e duzentos dólares que ele teria na situação anterior então ele não está sendo explorado ele está recebendo exatamente a mesma coisa se ele está recebendo exatamente a mesma coisa um empresário que pague esses mil dólares pra ele logo depois de ele terminar o trabalho dele não está explorando ele porque está pagando pra ele a mesma coisa que ele receberia na ausência de um empresário a diferença é que ele está recebendo esse produto antes essa é a crítica essa é uma das formas mais evidências de você ver essa teoria funcionando e aí eu trago uma abordagem metodológica se você usa um método correto pra definir uma coisa e você chega num resultado se você usar um método diferente mas correto tem que dar o mesmo resultado e você pode concluir que o método é correto se para todos os casos existentes os resultados forem equivalentes entenderam? ou seja se na situação A a situação dos cinco trabalhadores sem o empresário recebendo o valor total da locomotiva depois dela pronta e recebendo aqueles valores diferentes se por esse caminho cada trabalhador recebe uma quantia e se pelo outro caminho os trabalhadores recebem a mesma quantia com a inclusão do empresário ainda que os trabalhadores recebam uma quantia nominal diferente o valor real delas é igual é os juros são os juros então esse é o primeiro caso agora vamos discutir o segundo que é o mais complicado eu estou com medo de não conseguir dar a importância que ele merece a explicação a sintetizada a didática que ele merece você tem dois casos de indústria uma indústria de ouro e uma indústria de sapatos o empresário vai investir o seu dinheiro na indústria que for mais rentável que estiver pagando mais dividendos esse empresário vai por exemplo aplicar na de sapatos e ele extrai uma quantidade de dinheiro dos trabalhadores supondo que seja exploração na hora que ele retira esse dinheiro dos trabalhadores a teoria socialista supõe que isto é a renda supõe que isto é mais valia supõe que isso é a exploração e no outro caso acontece a mesma coisa no caso do ouro só que o montante que o capitalista investe e o montante que ele recebe de renda tem proporções diferentes nos dois casos num caso ele investe 10 mil dólares e recebe 5 mil dólares de renda 50% de juros no outro caso ele investe 200 mil dólares e recebe os mesmos 5 mil de renda porque os trabalhadores trabalharam o mesmo ano e o explorador está explorando eles na mesma quantidade só que o caso do cara que investiu em ouro está recebendo 2,5% de juros porque 5 mil dólares é 2,5% dos 200 que ele investiu dos 200 mil que ele investiu então por oferta e demanda os preços dos sapatos vão diminuir para a renda do empresário de sapatos diminuir junto e o preço dos artigos de ouro vai aumentar porque o empresário porque isso vai atrair concorrência e o empresário vai vai atrair concorrência a coisa nenhuma vai dispersar a concorrência e isso vai ter menos fazer menos ter menos concorrência e os preços vão aumentar e essas mudanças nos preços vão acontecer de tal forma que a renda dos empresários fica igual a 5% dos dois aí agora a gente faz a conta de trás para frente se eu investir 10 mil dólares e a minha renda ainda é 5% quanto é a minha renda? 500 dólares mas se eu pago 5 mil reais para os meus trabalhadores e isso daqui esse exemplo está ficando bem confuso deixa eu tentar mudar as tarifas a minha renda tem que ser de 5% então a minha renda tem que ser de 500 dólares e apenas 500 dólares esses 500 dólares são o que eu extraí a mais entre o valor do trabalho e o valor do preço do produto como eu estou pagando 5 mil dólares no total para os meus trabalhadores o meu produto vai para 5 mil e 500 reais 5 mil e 500 dólares ou seja o capitalista perdeu renda mas o trabalhador não o preço do produto mudou sem mudar o quanto o trabalhador recebe o lucro do empresário mudou isso quer dizer que o o lucro do empresário não vem do trabalho no outro caso porque o trabalho mudou porque o valor do trabalho continuou o mesmo no outro caso o do ouro acontece o inverso o valor da renda do capitalista aumenta mas os trabalhadores não estão recebendo menos os trabalhadores estão recebendo a mesma coisa mas como é que trabalhadores estão recebendo a mesma coisa e os capitalistas estão recebendo coisas diferentes os preços dos artigos são diferentes o dos sapatos vai para 5.500 dólares e o dos artigos de ouro vai para 15.000 dólares 15.000 dólares eu acho que essa conta está errada tem que ser 5% de 200 se fosse 5% de 100 era 5.000 vai para 10.000 dólares desculpa então você tem aí uma contradição ou acontece uma coisa ou outra não pode acontecer as duas ao mesmo tempo então aí é onde ele se enrola é onde a teoria fica exposta é o produto de 10 trabalhadores no ramo do atinge o valor de 15.000 dólares então aí a teoria socialista cai numa cilada ela tem que admitir uma das duas coisas ela tem que admitir que o nivelamento de preços não acontece ou tem que admitir e ele acontece ou tem que admitir que o trabalhador não é explorado ele tem que admitir uma das duas coisas e uma e assim uma delas não acontece na realidade a outra contradiz a teoria dele então a teoria é falsa eu espero que vocês tenham entendido mas eu acho assim eu não tenho certeza de vocês entenderem eu não sei se eu consegui ser claro o suficiente nesse texto o que que assim quando eu li isso pela primeira vez eu não entendi de primeira eu tive que pegar uma folha de papel escrever fazer a conta para entender o que estava acontecendo e ainda assim eu não fui capaz de explicar muito bem assim minha sugestão quem quiser entender esse exemplo faz isso faz isso quando você faz fica muito claro o que está acontecendo você vê de onde está saindo o dinheiro de cada lugar então agora como eu prometi eu vou falar um pouquinho sobre juros e passagem do tempo o que é que acontece você prefere o que que é os juros não os juros de banco o juros de bancos ele é parte tem nele outras coisas que não são só os juros que o Bombavera que está falando nesse texto tem o seguinte você prefere receber uma coisa hoje ou a mesma coisa amanhã ou a mesma coisa daqui a um ano você vai preferir receber essa coisa hoje ou oposto de outra forma se você me dá mil reais hoje você prefere que eu te dê um celular hoje ou um celular daqui a um ano o mesmo celular você prefere receber hoje ou posto de outra forma se hoje você comprar um celular de mim por mil reais quanto você estaria disposto a pagar no mesmo celular daqui a um ano você me entrega o dinheiro e eu te dou o celular daqui a um ano duzentos reais oitocentos reais então isso é juros isso daí tem uma razão natural de acontecer essa naturalidade é a preferência a gente chama o nome teórico disso é preferência temporal taxa de preferência temporal preferência temporal acho que é eu eu estou com eu estou com medo de estar falando o nome errado do conceito mas o conceito vai ficar claro de qualquer jeito independente do nome que eu der pra ele preferência temporal o que é preferência temporal é a minha disposição de preferir mais no presente e menos no futuro ou seja de preferir as coisas mais cedo a minha é a minha é o meu comportamento é a minha psicologia de valorar a mesma coisa no presente como mais valiosa você não disse que ia me dar mil reais pelo celular hoje e oitocentos daqui a um ano então você dá mil reais pra ele hoje hoje ele vale mil se você receber daqui a um ano ele vale oitocentos em valor de hoje você me dá oitocentos hoje e recebe daqui um ano isso daí pode ser o equivalente a você pegar os mil reais aplicar depois me dá uma parte oitocentos o equivalente ao oitocentos de hoje certo ou seja você não vai me dar todos os mil reais você vai colocar lá no tesouro direto vai render dez por cento ao ano daqui a um ano vixe mil reais vamos só por vinte por cento ao ano só pra facilitar a minha conta vai vai que se foda vai dez por cento mesmo daqui a um ano você vai ter mil e cem na poupança aí você saca e você me dá na mesma proporção você vai me dar três quartos três quintos do que você ia me dar se antes você ia me dar oitocentos ao invés de mil agora você vai me dar as coisas na mesma proporção quatro quintos quanto que é essa conta de cabeça eu acho que eu não consigo fazer vai acho que dar uns oitocentos e vinte e cinco reais isso oitocentos e vinte e cinco reais não oitocentos e vinte dá oitocentos e vinte entenderam a questão oitocentos e vinte e oitocentos e oitenta meu eu tô encafufado vocês podem fazer a conta aí só uma calculadora mil e cem vezes zero vírgula oito essa conta que vocês tem que fazer não é oitocentos e oitenta burro oitocentos e oitenta isso mesmo você vai me dar oitocentos e oitenta e o restante você vai ficar pra você por quê? porque você valorou menos esse bem isso daí pessoas diferentes tem estão dispostas a abdicar de ah e aí vamos eu fiz um salto essa característica tá ligada também a abstinência de consumo como assim? se eu valorizo uma coisa hoje mais do que no futuro para eu abdicar do meu consumo no presente eu preciso ser convencido disso de alguma forma eu preciso ter a garantia de que eu vou poder consumir mais no futuro ao invés de um celular um celular e um lanche os mil reais que eu vou receber de você do celular para eu te convencer a me dar mil reais no futuro eu vou ter que te oferecer mais do que um celular um celular e um lanche agora vamos entender as razões disso acontecer por que é que isso acontece por que primeiro o futuro é incerto por que por que que o ser humano prefere consumir no presente ao invés de consumir no futuro a mesma quantidade porque ele não sabe se vai estar vivo porque hoje vem antes de amanhã e esperar às vezes é chato não é todo mundo que tenha paciência ah então quer dizer que os juros é fruto da impaciência dos seres humanos capitalistas é fruto da falta de necessidade da falta entre aspas de paciência dos seres humanos em geral e dos animais também das coisas também que garantia eu tenho que daqui a um ano você vai conseguir me pagar que garantia eu tenho que eu vou estar vivo daqui a um ano e mais se eu vou consumir no futuro isso daí é um traço muito interessante é muito subjetivo inclusive por que é que o ser humano prefere consumir hoje ao invés de amanhã ele prefere assim eu não tenho uma explicação mais convincente do que essa eu admito que ela é pouco convincente é um baita trabalho legal de psicologia não sei se alguém já estudou sobre isso teoria do juro por que o ser humano prefere consumir no presente ao invés de consumir no futuro talvez a escola austríaca tenha alguma resposta eu particularmente não estou lembrando de nenhuma que seja assim mais convincente do que o ser humano tem essa preferência por causa das incertezas mas e se você eliminar as incertezas tem 100% de certeza que você vai receber as coisas ainda assim vai existir o juro? eu acho que existiria porque eu estou abdicando do consumo eu estou abdicando de satisfação eu estou abdicando de prazer para eu abdicar de prazer eu preciso receber alguma coisa eu preciso receber um prêmio por isso por essa abdicação essa é a maneira mais mais clara que eu consigo enxergar esse fenômeno o fenômeno do juro então eu acho que já me estendi muito foi uma leitura e três discussões três comentários esse vídeo ele serve como complemento não complemento mas ele é é um complemento um complemento ao outro vídeo da leitura desse mesmo livro crítica ao marxismo a teoria marxista agora assim não confundam existem vários tipos vou eu estender mais ainda o assunto existem vários tipos de socialismo vários muitos muito distintos um desses tipos de socialismo é o marxismo o marxismo é baseado na teoria da exploração do trabalhador teoria da mais-valia o empresário explora o trabalhador porque todo porque a única coisa que dá valor a uma mercadoria é o trabalho essa é a teoria do marx isso é marxismo a teoria socialista mais geral é a de que o empresário o burguês não dá todo o seu não dá ao trabalhador ao operário tudo o que esse trabalhador tem de direito ela é mais abrangente o marx o marx tentou apresentar uma explicação para isso a teoria marxista é um caso particular das teorias socialistas marx é um tipo de socialista marxismo é um tipo de socialista ele propõe uma solução para o valor ele tenta afirmar que essa divisão é errada esse pagamento é errado por causa do trabalho pelo trabalho será a única coisa que dá valor a um bem o robertus ele não entra nesse detalhe ele não passa por esse detalhe ele não tenta apresentar essa explicação pelo menos nessas passagens do livro do baverk ele simplesmente fala que a quantidade não é justa que a quantidade devida é maior eu espero que esse ponto esteja claríssimo e agora sim eu vou dar por encerrado o vídeo depois desses últimos comentários eu espero que vocês tenham gostado eu espero que vocês tenham se divertido eu espero que vocês tenham se entretido e uma ótima noite para todos vocês eu espero que vocês tenham gostado e aí eu espero que